A comissão de ética não apresentou o relatório sobre o prosseguimento no processo de cassação dos vereadores investigados na Operação Sevandija. Por outro lado, a presidente em exercício da casa acabou com a novela e convocou os nove suplentes. A sessão ordinária da Câmara, que votou apenas alguns requerimentos, não passou de 20 minutos. Um início tranquilo de noite para uma tarde pra lá de quente e agitada na casa. Porque antes, duas reuniões movimentaram e geraram polêmica no legislativo. A primeira aconteceu na sala de comissões. Por lá, a comissão processante do Conselho de Ética decidia ou não pelo prosseguimento do processo de cassação dos nove vereadores investigados na Operação Sevandija. Só que o resultado dessa audiência foi mais uma grande enrolação para quem acompanhou de perto e queria uma resposta. Lá fora é diferente a situação. O senhor vem aqui dentro. Aqui tem que ter uma visão, lá fora é outra. O senhor tem que olhar a cidade com mais carinho. O relator e presidente do Conselho de Ética, Valdir Filela, afirmou que teria se esquecido de notificar os nove vereadores afastados e que pediu apoio do Ministério Público sobre como proceder com o caso. Sendo assim, não apresentou o relatório, o que gerou reclamações dentro e fora da sala que ficou lotada. O relator saiu da sala escoltado pela Guarda Municipal. Nós estamos preparados para isso. Nós vamos tomar as providências legais necessárias e vamos agindo como relator do nosso projeto calmamente. A conduta de Valdir foi criticada por Beto Canguçu e Rodrigo Simões. Um procedimento completamente equivocado. O povo exige nesse momento um posicionamento da Câmara Municipal. Para a população, tudo não passou de mais uma estratégia para esperar, esperar e esperar. Eles são coniventes com esses nove vereadores. E sabe o que nos revolta mais ainda? Parece, a gente sente de fora, que parece que eles não querem que eles saiam. E foi aqui no plenário que a novela sobre a convocação dos suplentes em Ribeirão Preto chegou ao fim. Foi realizada uma sessão extraordinária para votar um projeto de resolução que precisava de maioria absoluta. Ou seja, 12 votos a favor para o projeto ser aprovado. E ele foi reprovado em votação porque Beto Canguçu, Viviana Alexandre, André Luiz e Corauce Neto se abstiveram. Sua justificativa para abstenção? A Câmara Municipal de Ribeirão Preto vive um momento delicado da sua história. E para esse momento delicado, ela precisa de uma solução que seja uma solução efetiva, uma solução que tenha garantias jurídicas. Amanhã, quem estiver ali como presidente, quem for julgar as contas da Câmara Municipal amanhã ou depois, pode entender que essa convocação foi indevida. Isso ser considerado um ato de improbidade administrativa, um ato que lesou o erário público. Não houve cassação de mandato de vereador, não houve renúncia de vereador, não houve morte de vereador, não houve licença para tratamento de saúde e não houve licença para ocupar cargo no executivo. Portanto, tanto o regimento interno como a lei orgânica fala que em caso de vacância, convoca-se os suplentes. Mas a população não perde, vereador, em relação às matérias travadas na casa? Porque não tem vereador para votar isso? Como é que fica a situação? Isso é verdade. Nós temos que encontrar uma maneira, temos que encontrar um jeito de resolver essa pendenga. Isso tem que ser resolvido. Mas não é você burlando a lei que você vai resolver. Sobrou então a responsabilidade para a presidente em exercício, Glaucia Berenice, que antes de ler o ato normativo, alegou que a Câmara precisa voltar a funcionar. Fui orientada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a fazer essa convocação. E eu entendo que o homem público, ele tem situações em que ele tem que assumir riscos, ele tem que fazer o que tem que ser feito e por isso que eu tomei essa decisão. Ela tem o nosso total apoio, pode ter certeza disso. Decisão acertada, essa casa tem que funcionar. É um poder importante na cidade e ele não está funcionando. Sendo assim, os partidos serão notificados e terão até três dias para contestar a nomeação. Já os suplentes, autorizados pela legenda, terão até 15 dias para tomar posse. Se toda a documentação e diplomação estiverem em ordem com a Justiça Eleitoral, eles poderão exercer as funções na casa a partir já da próxima semana. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Veja agora como fica então o quadro de vereadores com a chegada dos suplentes. Para o lugar de Giló, assume Cleudo José, que aguarda notificação da Câmara para saber se assume o cargo ou não. Para o lugar do ex-presidente da casa, Walter Gomes, entra Ariovaldo de Souza, do PR, o Dadinho, que diz que está com toda a situação legalizada e pretende assumir assim que possível. Para Capela Novas, fica Luciano Mega, do PDT, que não foi encontrado para se pronunciar. No cargo de Cícero Gomes, entra Vandeir Silva, que também não foi localizado, para falar sobre a convocação. Para a cadeira de Samuel Zanferdini, Alessandro Maraca, que diz que está preparando a documentação, que mudou de partido, mas isso não influencia, então deve assumir a cadeira. Para o cargo de Saulo Rodrigues, entra Maurício Eurípedes, do PTB, que informou que mudou de partido e que aguarda posicionamento do PRB. No lugar de Genivaldo Gomes, assume o delegado aposentado, José Gonçalves Neto, que diz que não foi comunicado oficialmente, mas que assim que for possível, assumirá. No lugar de Maurílio Romano, entra Eliseu Rocha, que se coloca à disposição da Câmara. E para a cadeira de bebê, Marcelo Palincas, que não foi localizado para falar sobre o assunto. Agora ao vivo, Cláudia Prats traz mais informações. Cláudia? Pusse, para comentar esse assunto com a gente, eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, a alegação do presidente da Comissão de Ética, Valdir Vilela, de esquecimento quanto a notificar os vereadores afastados. Mostra descaso com a situação? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Pusse. Eu acho que mais do que descaso, mostra descomprometimento. Porque, assim, é muito simples ser presidente dessa comissão. Há um passo a passo no Código de Ética da Casa. Então, assim, simplesmente dizer que esqueceu, isso mostra ou um comprometimento com os vereadores afastados, a quem ele fez questão de chamar de colegas, certo? Ou mostra um despreparo total para exercer o cargo que está exercendo. Outro ponto que teria adiado a decisão é quanto à apresentação da defesa dos envolvidos. Isso pode ser empurrado até não virarem nada? O Código de Ética não prevê isso, de que possa ser empurrado. O presidente da Comissão de Ética tem obrigações ali. E pode ser responsabilizado, sim, se deixar de cumprir as suas obrigações. Então, eu acredito que isso não vai cair num esquecimento. A abstenção aí de alguns vereadores mostra a omissão na tomada de decisão de chamar o suplente? Sim, e a gente percebe que os vereadores que se abstiveram são exatamente aqueles que integravam a base aliada da senhora prefeita. Então, também aí percebe-se alguma manobra política até para que essa investigação seja prorrogada, para que esses suplentes não venham e a senhora prefeita consiga continuar empurrando com a barriga, desculpe a expressão, as contas dela de serem reprovadas. Qual que é a importância aí da decisão da presidente Glaucia Berenice em chamar os suplentes, uma vez que a cidade está parada e precisa andar? Foi um gesto, digamos, heróico. Foi um gesto de responsabilidade. Enquanto todos os outros que por lá passaram não quiseram assumir esse gesto, ela assumiu. E assumiu bem, porque a cidade não pode ficar parada. Tentar dizer que isso depende do juizado daqui ou de lá é mentira. Isso depende da Câmara e a senhora Glaucia Berenice, na função de presidente, tomou bem uma medida, chamando os suplentes para que possa finalmente dar andamento ao poder legislativo da cidade. E o que pode acontecer aí nessa disputa entre candidato suplente, que mudou aí de legenda, e os partidos? É, na realidade estão sendo convocados os candidatos suplentes para que apresentem a documentação e assumam um posto. Depois que eles apresentarem, os partidos, se por acaso eles mudaram de partido, os partidos têm três dias de prazo para impugnar essa assunção dessa vaga. A vaga pertenceria à legenda e não ao candidato. Caso ele tenha mudado, pode criar aí o embolgo jurídico. O vereador Bertinho Scandiusi denunciou mais um escândalo aí na compra de merenda escolar. Dessa vez, o pimentão era comprado por até R$ 19,00, enquanto o valor médio no CEA GESP seria de R$ 3,79. Esse é o verdadeiro papel do vereador? Fiscalizar? Sim, fiscalizar e denunciar. E nas licitações vai ser muito importante que a Operação Cebandi já chegue lá. Porque nós temos aí os panetones a um preço caríssimo, nós tivemos o caso do pernil de ouro, nós tivemos agora divulgado um milhão de licitação em cima de filé mignon para as crianças da Prefeitura, sendo que elas nunca comeram filé mignon. Então esse é só mais um caso. Então é importante que o vereador cumpra a sua função de averiguar, acompanhar esses casos e denunciar. E oxalá que a Polícia Federal e o GAECO tomem providência também em relação a isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Voltamos aí com você no estúdio, Rússi. Obrigado, Cláudia.